Eu tenho uma hernia de disco, eu posso correr, eu tô com essa lesão aqui, eu posso correr, eu tenho esse problema ali, eu posso correr? Tudo relacionado à coluna? A Kelly, minha convidada especial, que sabe tudo de coluna, vai tirar essas duras. Então, Kelly, a pessoa pode correr, quais são os problemas, como que a gente pode trabalhar isso dentro da corrida? Por favor, fale para a gente. Então, vamos lá, Andrei, olha, primeiramente, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui falando para os seus alunos, eu sei o quanto você cuida deles e faz as pessoas correrem de verdade, então também parabenizo o seu trabalho, é muito legal ver a repercussão e como as pessoas conseguem correr bem depois de ter um contato com você. E estou aqui para contribuir, né? Então, isso é uma questão muito comum, as pessoas que têm problema na coluna, seja uma hernia de disco, seja bico de papagaio, os osteófitas, né? Elas têm muito medo, eu digo que nem só de correr, de se mover, né? E esse medo acaba passando para a corrida. E eu costumo responder de uma forma meio inusitada, mas eu digo assim, se você tem um corpo e se você tem contato com o seu corpo, você pode fazer o que você quiser. Exato. A gente tenta, Andrei, no movimento inteligente, sair da visão do diagnóstico como algo limitante. O diagnóstico, ele é algo que ajuda você a entender que aquela região do seu corpo está sobrecarregada, que ela precisa de cuidados, mas não pode ser a sua vida, né? Eu falo, às vezes, se você tem uma hernia de disco, você não é a hernia de disco. Você tem que ter percepção do seu corpo. Eu tenho alunos com dores, Andrei, de mais de 40 anos, inclusive um aluno seu, lindo da história de transformação dele, que a pessoa pode correr com a hernia de disco. Nada impede, ela pode correr tendo o problema que ela estiver na coluna, desde que ela tenha os cuidados que você já prioriza, eu sei que você é super cuidadoso, e quando a gente inclui movimentos inteligentes, é isso que eu vim aqui fazer hoje um pouquinho, né? Trazer, talvez, uma experiência, uma forma de usar a coluna, porque a coluna é o eixo do nosso corpo, né? A gente sabe disso. Tudo se conecta no corpo através da nossa coluna, inclusive o cérebro, né? Ele sai do nosso crânio e ele vai pela medula, enervando todo o corpo. Então, você ter uma coluna saudável é você ter liberdade de movimento, é você poder correr, e não precisa se limitar ao diagnóstico. Eu costumo dizer que a dor, ela é um guia para o nosso corpo, né? Às vezes, a pessoa que tem já um diagnóstico e ela tem muita dor, ela pode ajustar a corrida à percepção corporal dela. Então, você não precisa ter uma limitação para correr, tá? Independente do diagnóstico. E tem cuidados, né? O alongamento que você preconiza, o fortalecimento. E eu incluo também, junto com os meus alunos, alguns trabalhos de percepção corporal. Eu acho que esse é o melhor aliado para a pessoa poder voltar a correr e não ter crises na coluna. Você não precisa ser aquele corredor que vive em crise, tomando anti-inflamatório para sempre. Exatamente. É a tal da consciência, né, Kelly? Você criar mais consciência sobre o seu corpo, como é que ele trabalha e como é que ele funciona, né? Diz aí para a gente como é que funciona isso. Exatamente, André. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho hoje para cada aluno seu que ele possa perceber o corpo como um todo. Eu chamo isso da integração corpo-mente, né? Então, é muito comum a gente se movimentar de uma forma automática, né? A gente, em geral, a gente faz os movimentos e não percebe muito. E o que os estudos vêm comprovando é que quando você coloca a sua atenção naquilo que você está fazendo, o seu cérebro, né, as conexões neuronais, elas são ativadas de uma forma muito mais eficiente. E é muito legal você incluir movimentos sutis, movimentos que façam você perceber o corpo, e você vai levando isso para a sua vida. Eu sou corredora também, eu corro 7,5 km num ritmo super tranquilo, mas eu adoro correr. Eu acho que correr é uma maravilha para mil coisas, que a gente poderia ficar aqui falando disso, né, André? Correr... Corrida nada mais é que uma ferramenta para a vida, né? A gente tem que pensar em tudo com o resto da vida, como é que funciona o seu dia a dia. É a ferramenta para melhorar isso. E essa ferramenta de autoconsciência da coluna, ela é fundamental para melhorar a corrida e melhorar o restante da vida toda, né? Com certeza, e você não precisa correr sempre tendo dor, tendo que administrar lesão, né? Eu acho que esse que é um objetivo bacana, que já é um diferencial do seu trabalho, ter esse cuidado, né? Para que as pessoas possam correr e ter qualidade, e não ser aquele corredor que está sempre se lesando e não vão embora e tem que correr a si mesmo, não. E você pode ter muito mais qualidade na sua corrida. E a gente vai agora, André. Posso te convidar para experimentar comigo, André, também? Bom, André, agora... A gente vai fazer o seguinte, eu vou pedir para quem estiver em casa agora, para você ficar de pé mesmo e caminhar um pouco, porque é a maneira de você perceber o antes e o depois do movimento, tá? Então, você levanta um pouquinho agora, pode andar pelo espaço e percebe como está o seu caminhar. Quer para eu dar uma voltinha aqui mesmo, né? Pode, André. Se você puder, vai ser ótimo, porque aí você vai sentir o efeito também. Então, levanta um pouquinho e caminha e percebe como está o seu caminhar, se os seus braços participam do caminhar, como que o seu pé está tocando no chão, se você bate o pé forte no chão, ou se o seu caminhar está leve. Bem rapidinho. Já pode voltar, André? Voltei! Tudo bem? Sentido, percebido o movimento. Percebido. E agora, a gente vai fazer o movimento para trazer uma percepção maior da nossa coluna e do nosso tronco. E aí, a gente vai depois caminhar um pouquinho e você dá o seu feedback para a gente, André, e depois os seus alunos colocam no comentário também o que eles sentiram, tá bom? Então, a gente vai entrelaçar os dedos das mãos e colocar atrás da cabeça, tá? Cotovelos para frente. E a gente vai fazer o movimento de inclinar o tronco para o lado e para o outro, alternado, André. Bem suave e devagar. Se você quiser fechar os olhos em casa, é melhor, tá? Feche os seus olhos e percebe o lado que abre e o lado que se fecha das suas costelas. Sente as costelas agora, o foco todo nas costelas. E o que a sua coluna está fazendo nesse momento? É importante ter os pés apoiados no chão, tá? Deixe a respiração livre, solta o seu maxilar. E aí você pode parar, solta os braços. Faz uma pausa. Se você estiver numa cadeira que tem apoio, encosta e já observa a sua respiração, o efeito desse movimento no seu corpo, tá? Por alguns segundinhos. E aí você vai voltar, entrelaçar novamente. Só que agora, André, a gente vai entrelaçar o que eu chamo de não habitual, né? Porque entrelaça os dedos das suas mãos, André, por favor. Esse é o seu habitual, é o encaixe perfeito, né? Troca a ordem dos dedos. Só troca a ordem. Isso. Vê se fica diferente, André. Como é que tá pra você? Isso tem a ver com os nossos ossos, com a torção dos nossos ossos, tá? E aí a gente chama esse de não habitual. Aí o não habitual, você volta novamente lá, coloca. E agora a gente vai fazer um movimento de levar o cotovelo direito no joelho esquerdo. Algumas vezes, olha, mas é devagar. Parece até aquele abdominal, mas nesse momento eu peço pra você perceber o que a sua coluna tá fazendo, o que as suas costelas estão fazendo. E vai alternando. Uma vez pra um lado, bem devagar, e uma vez pro outro. Respiração livre, maxilar solto, pra um lado e pro outro. Mais um pouquinho. Você não precisa encostar o cotovelo no joelho, tá? É só uma direção de movimento. Se você tiver algum desconforto, não foque. Se vai deixando o corpo ceder aos pouquinhos. E aí pode parar. Solta os seus braços. Observe a sua sensação agora da largura dos ombros. A gente fica, costuma ficar de quando a gente fica de pé, até sentir mais a força dos nossos ossos, tá? A gente usa muito aqui a conexão nossa através dessa percepção. E aí nós vamos fazer um movimento agora, Andrei. De chegar um pouquinho pra ponta da cadeira. E aí a gente vai colocar as duas mãos no topo da cabeça. E a gente vai fazer um círculo com o nosso tronco. E esse círculo é importante você deixar a coluna participar. Vai bem devagar. É como se você estivesse estimulando os micromovimentos que lubrificam as articulações da coluna e das costelas. E aí, Andrei, troca as mãos. Aqui tá embaixo, fica em cima. E muda a direção. E aí você gira pro outro lado agora. E aí vai deixando a sua coluna participar. Deixa as costelas participarem. Deixa a respiração livre. O maxilar solto. E percebe esse movimento. Sente a planta dos pés no chão. Tá ficando tonto, pode parar. Se você tiver tonto em casa também, para. Olha um ponto fixo, tá? E aí, para um pouquinho. Dá um barato. Dá um barato sem você precisar usar nada. Só a sua percepção, tá? E aí, Andrei, vou te pedir agora pra você levantar e caminhar novamente. Vê como é essa experiência pra você. Caminha um pouquinho. Observa a sua sensação de estar de pé, Andrei. Também é legal. A planta dos pés no chão. Como você se sente de pé? Não, bem bacana. Gostei. Primeira vez que eu faço isso. Curti. Principalmente hoje que eu senti o maior efeito foi aqui na parte toráxica. me senti mais solto, mais suave, né? A parte aqui fica mais tranquila, tá mais liberada, né? Mais liberada. Eu gostei bastante. Olha que eu sou um cara que percebeu bastante o corpo, hein? Sim, você tem muito contato com o corpo, mas aí, como a gente tá fazendo movimentos pouco habituais, né, Andrei? E você sabe que a coluna torácica é uma das regiões que a gente tem menos mobilidade no corpo, né? Então, quando a gente inclui um micromovimento ali e lubrifica essas articulações, isso traz mais consciência do seu corpo, que é uma região que a gente costuma nem sentir muito, a não ser quando dói, né? Porque ela é mais adormecida na nossa percepção. Então, quando a gente faz esses simples movimentos, você tá trabalhando a sua consciência do seu corpo. A gente tem lá no cérebro um mapa do nosso corpo, né? Quanto mais claro tá o nosso corpo lá nessa imagem do cérebro, mais eficiente os seus neurônios acionam seus músculos. Você vai ter uma corrida mais eficiente e o que é mais legal, Andrei, é que isso independe do diagnóstico, sabe? A pessoa com hernia de disco ou com bico de papagaio, não tem problema você correr desde que você esteja presente, sentindo o seu corpo e a sua corrida, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.